Hoje estarei fazendo a limpeza da minha Bromelha. Está vendo? Essa era a mãe, aqui está no centro. Quando elas dão uma filha, que é essa muda aqui ao lado, ela entra no processo de morte, está vendo? Ela morre e deixa uma filha. Na casa, essa aqui deixou uma filha, a segunda filha e a terceira filha, pequenininha. Então, hoje estarei limpando, vou tirar porque ela já agora, deixei ela ficar bem, bem, até o final do ciclo dela, para poder removê-la. E vou deixar as duas aqui mesmo e a pequenininha ali mesmo, para ela não perder a força e morrer. Linda! Vou começar o processo da limpeza da Bromelha. Não vai ser muito difícil, por quê? Ela está praticamente toda morta. Mas tem que ter cuidado, porque ela tem espinhos. Ó, uns espinhos, eles rasgam a pele. Machuca mesmo. Sequinha assim, não. Mas temos aqui uma que está meio seca na espada inteira. Ó, no caso é essa. Aqui, ó. Está vendo? Ela está bem inteirinha. Ela ainda está com espinhos. Tem que ter muito cuidado nessa hora. É só tirar aqui. Ela está seca. Não faz muita coisa não. Está mole. E por último, está vendo? Ela se machuca. Ó. Totalmente limpa. Aqui, ó. Uma filha ligada ao tronquinho. A outra filha. E a pequenininha. É um abraço. Um mundo também. E um mundo também. Vamos lá. Amém. Amém.